É, como vocês sabem, aqui nessa casa, beleza, aqui nessa lenda existe esse quartinho que é abandonado E eu que sou o youtuber Kawan Junior, vou tentar estourar hoje a porta dessa lenda, beleza, que é uma casa assombrada que fica por aqui É uma casa que se chama Casa Puttergeist porque ela é muito assombrada E eu, Kawan Junior, vou tentar, beleza, abrir o quartinho dessa lenda que faz parte da casa Hoje eu nunca consegui, porém eu já tentei abrir, mas eu nunca consegui Aqui fica num lugar muito abandonado e hoje eu tô aqui pra tentar desvendar o mistério dessa casa que é a Casa Puttergeist Então se você curtir, já for novo aqui, já se inscreve, deixa o like, pra sempre que sair conteúdo dos brabos, você ficar por dentro, beleza? Sem mais enrolação e partiu pra mais um vídeozão Fala galera, Kawan Junior na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, rapaziada Hoje tô aqui pra fazer mais um grande vídeo, mano Rapaziada, eu não sei se vocês vão anotar um pouco a diferença da câmera, beleza? Porque eu fui no outro modo de câmera, eu limpei minha câmera aqui, então eu coloquei em outro modo de câmera que é um pouco mais anguloso, tá ligado? Um pouco mais perto Mano, galera, hoje eu vim aqui, mano, porque eu tô com o intuito, velho, de tentar, tá ligado? Abrir aqui, ó, vou mostrar pra vocês, mano, aqui tem um cadeado, rapaziada Mas essa corrente tá dando muito trabalho, velho, eu queria descobrir o que tem aqui dentro, ó Porém eu já vim aqui em off, ó, já tentei arregaçar aqui, ó, o que eu consegui fazer, galera? Deixa eu tirar aqui, ó, deixa eu tirar o zoom da câmera aí Focou, aí focou, rapaziada Cês tão vendo, galera? Então eu tentei fazer isso Eu vou até ligar o flash aqui pra vocês verem, ó Mano, olha aí, rapaziada E hoje, mano, o que eu vou tentar fazer? A câmera tá até desfocando, mas vou focar ela aqui Então é isso assim, mano, eu quero tentar abrir, tá ligado? Esse partinho pra mim tentar descobrir o que tem aqui dentro, tá ligado? Porque eu nunca consegui descobrir o que tem através dessa porta aí, beleza? Ali, ó, cês podem ver, mano, eu nunca descobri o que tem nessa porta, velho E hoje eu vou tentar descobrir, beleza? Então deixa o seu like e se inscreve Eu vou, ó, pra isso, ó o que eu trouxe, galera, pra tentar abrir Pra tentar descobrir o que tem aqui dentro, mano Eu trouxe esse bagulho aqui, será que eu vou conseguir, mano? Eu não sei, eu acho que isso aqui é de cortar arame, né, rapaziada? Então, tipo, esse quartinho pertence àquela casa lá, galera Que é a casa Pottergeist, ó Pertence a ela, beleza? Mas mesmo assim, eu vou tentar hoje fazer esse tipo de vídeo, beleza? Espero que o YouTube não, como é que fala? Bane o vídeo aqui, porque isso aqui é uma coisa errada que eu tô fazendo, né? Vou posicionar a câmera aí e já volto Aí, rapaziada, ó Hoje eu vou tentar abrir ali agora Tô com o pé de cabra na mão aqui E vou tentar abrir E vamos ver se eu vou conseguir mover Mano, tá aqui já, ó Tá ligado? Tá quebrado Eu vou pegar já Vai ser difícil Vai ser muito difícil quebrar Pega, quebra não, galera Quebra Consegui, rapaziada Mano, consegui, rapaziada Velho, eu consegui Depois de muita força eu quebrei Vocês não tá ligado Agora vamos descobrir Tá ligado? De uma vez por todas O que tem ali dentro, né? Tipo, eu vim aqui pra tentar quebrar E eu acabei conseguindo quebrar Mano, eu não sabia que eu ia conseguir, cara Pois eu consegui quebrar, mano Vocês viram aqui, ó Pode ver, rapaziada Tá quebrado Mano, eu vou... Vamos abrir A primeira vez na minha vida Abrindo Essa porta, velho Não sei o que tem aqui dentro Tá ligado? Nossa, velho Tô com muito medo de abrir aqui, velho Porque eu não sei o que tem lá dentro Tá ligado? Não sei o que tem ali dentro Mano, vocês podem ver Que é um quarto muito secreto, velho É um quarto abandonado, tá ligado? Que ninguém sabe o que tem ali dentro Ninguém nunca entrou ali Só as pessoas mais antigas Desde a época que o cara comprou esse sítio Ele relata que nunca entrou aí Ele nem sabe o que tem aí dentro, mano Ó, vocês podem ver que fica aqui Velho, a primeira vez eu consegui abrir o bagulho Eu já tinha tentado Só que eu tinha rachado Eu tinha só triscado a corrente Agora que eu fiz numa força Eu consegui quebrar Como já tá... É, já tá bem velho mesmo O cadeado ali, tá ligado? Então tipo, quebrei mais fácil agora Agora vamos tentar Vamos entrar lá dentro E vamos descobrir, né? De uma vez por todas O que tem ali Não sei o que tem Então vai deixando o like Se inscreve aqui Mano, vamos embora lá Ó Vamos entrar pela primeira vez Dentro desse quartinho Mano, tô muito assustado, galera Consegui abrir Mano, abre aqui Mano, olha aqui, rapaziada Mano, cuidado com cobra, galera Credo, mano Vou comer aqui, esse quartinho Tem uma máquina aqui Tem uma máquina aqui, ó Deixa aqui pra chegar alguém lá Olha como é que é, rapaziada É bem... Mano, é muito sinistro aqui dentro, velho Ok, eu vou vim caçar uma lenda à noite aqui, galera Vamos ver se é quem sabe Tem alguma coisa Ó Muitos remédios Ferro Olha a janela aí, galera Que dá de frente à casa, ó Velho, que lugar macabro, velho E eu consegui abrir, hein, rapaziada Olha aí, tem uma máquina aqui Antiga Bem antiga mesmo Ó É baixinho aqui, galera Peneira Mano Bem macabro, velho Consegui abrir pela primeira vez Aparentemente não tem nada demais ali Agora eu não sei se tem alguma lenda ali Se tiver alguma lenda Eu vou voltar aqui hoje à madruga Tá ligado Mano, eu não tô acreditando Que eu consegui abrir esse quartinho, cara Eu não tô acreditando nisso, cara Ó, galera Pra vocês verem, mano, ó Vou mostrar pra vocês Ó, que eu abri mesmo, ó Estourei a porta, ó Velho Que nostalgia, cara Que nostalgia é essa, cara? Vocês não estão ligados, né? Ó como é que é aí dentro, velho Eu não imaginava que era assim aí, não, mano Tá ligado? Eu não imaginava que era assim, não Vou fechar aqui agora, por respeito Porque eu já quebrei Mano, eu consegui abrir o quartinho Que eu nunca vi o que tinha ali dentro Tá ligado? Mano, é muito daorinha Tem até uma cozinha, cara Tem uma cozinha aqui, mano, ó E outra Estourei facinho, velho Mano, tem uma cozinha, ó Você pode ver que tem uma pia Não sei se eles nem servam alguma coisa aqui na mangueira Tem umas máquinas aí Uma peneira Tem até uma vassoura aqui, ó Que lugar Mas, mano, é macabro aqui, galera Mas eu consegui, tá ligado? Estourar ali Mano, então eu já descobri o que tem aí dentro Velho do céu, velho Mano, eu sempre falei desse quartinho, tá ligado? Todas as vezes que eu vim gravar uma lenda lá na casa Eu sempre falei desse quartinho Que eu não tava conseguindo Nunca consegui entrar aqui Não sabia o que tinha E hoje eu consegui abrir, mano Tá ligado? Consegui abrir aqui o quartinho Só pra mostrar pra vocês Então, mano É muito perigoso ficar abrindo aqui as coisas outras Então não esquece de deixar muito like E já se inscrever Que eu vou tentar passar depois da corrente por dentro aqui Eu vou fechar Bem fechadinho Não vou trancar de novo Porque não tem como Vai já estar estourado agora Mas eu consegui entrar aí dentro Beleza? Então deixa muito like aqui Se você for novo Já se inscreve aqui no canal 1,800 inscritos já aí E ativa o sino de notificações Demorou? Mano, eu consegui Então vocês viram que eu consegui Foi até fácil, né, velho? Porque isso aqui me ajudou demais, mano Esse bagulho aqui me ajudou demais, cara Pra abrir ali Mano, se não fosse esse bagulho Eu não tinha abrido aquela porta, velho Eu consegui abrir a porta do quartinho Beleza? Então é isso, mano Sem... Mano, sem explicação, cara Como é que O bagulho pode ser tão sinistro assim, mano? Aqui é sinistro, galera Vocês podem ver, ó Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês aqui de novo, mano Muito sinistro aqui dentro Bom, como é que é sinistro? Tem algumas madeiras Ó a pia, galera A pia não tem torneira arrancada já Mas... Tá aí, mano Pelo menos eu consegui abrir Mostrei pra vocês Registrei, mano Tô muito feliz de ter conseguido abrir esse quartinho Tô muito feliz de poder mostrar aqui pra vocês no canal Não sabia o que tinha ali dentro Nunca tinha entrado ali Até porque vocês viram que era trancado Cês viram que era bem trancado mesmo Já tentei, beleza? Antes, fora das câmeras Já vim aqui, tentei abrir Não conseguia, não conseguia Vim duas vezes aqui, não conseguia Vim com alicate, não conseguia quebrar Vim com esse negócio mesmo Não consegui E hoje, graças a Deus, no vídeo Eu consegui quebrar Aqui esse quartinho Pra poder mostrar pra vocês Beleza? Então é isso, mano Deixa o like se você curtiu Se inscreve aqui embaixo se for novo E ativa o sininho de notificações Porque todos os dias tem vídeo novo Beleza? Então é isso, mano Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui! Fui!